Eu não sou um entendedor desse aspecto, desse problema da situação, mas a gente percebe o histórico do atleta, o seu profissionalismo, ele foi lá e fez o que tinha que fazer, talvez um detalhe ou outro, mas eu acho que não vai dar nada, penso que vai ser absolvido, ele vai continuar jogando e mostrando seu bom futebol e nos ajudando.